Hoje a gente vai tá usando novamente a inteligência artificial pra tá criando a melhor classe pra K47, mano Vai ser eu, vai ser meu próprio youtuber que vai tá criando a classe Sim, eu só vou perguntar qual a melhor classe pra K47, qual as melhores histórias Pra tá colocando lá cá e o próprio site vai tá passando pra gente, na teoria, os melhores histórias, tá ligado? Se realmente vai ser boa a classe, só eu não sei, mas bora tá testando, tá ligado? Tô aqui com o chat de repente aberto, enfim, bora perguntar aqui primeiro, ó Deixa eu ver como que eu pergunto, mano Vamos perguntar assim, ó, qual a melhor classe pra usar na K47 no código bio? Bora ver o que ele vai passar aqui pra gente, ó A escolha, mano, olha que doido, ele tá muito rápido, moleque, a última vez ele demorou A escolha da melhor, olha isso A melhor classe pra K47 no código bio pode variar dependendo do seu estilo de jogo E das suas preferências pessoais No entanto, aqui estão as suasções de classe básica para começar Ah, não, eu pergunto errado, eu acho Não é ou não? Caraca, ele passou tudo já, mano Ele passou os perks, passou a secundária, passou a... mano Olha isso, Primara, K47 secundária, J358, NW11 Perk, vai ser como, é o Lightweight Mano, Ghost, caraca, Granada Letal Triple Mine, mano, olha isso Ela é só a melhor configuração pra K47 se gera o seu uso dos seguintes acessórios, mano Eu tô com medo disso daqui, velho, ele tá mais rápido que a última vez, irmão A última vez ele demorou um pouquinho pra carregar ali, tá ligado? Dessa vez eu perguntei, mano, o bagulho já foi passando pra gente, velho Como se estivesse conversando com outra pessoa, mano Tem outra pessoa lá do outro lado, parceiro, é possível, ó Mira, Red Dot, Holográfica Barrel Cano, Barrel, WC Não, não, Cano Ranger, WC Ou Mip Light Stock Mip Strike Ou No Stock É, Under Barrel Fire Grip Ou Merck Fire Grip Cara, ele passou tudo já, galera Munição, Extend Meg Ou Faster Load Cara, lembre-se de experimentar diferentes combinações E personalizar a sua classe Para encontrar a configuração de melhor Que se melhor se adapta do seu estilo de jogo, mano Fala pra mim, se ele é um dos bagulhos mais loucos que você já viu, velho De verdade A ideia só seria copiar a classe Mas já que ele passou literalmente tudo Pra gente, mano, eu vou copiar tudo Vou copiar os packs Vou copiar tudo que ele passou pra mim, mano Deixa eu ver aqui, ó Na secundária ele falou J3-58 e MW11 Eu vou colocar MW11 Escaradão O que mais? O Perk Fester of Cove Que é o Recarga Rápida, mano Cadê o Recarga Rápida? Acho que é o Vraid, né? Regeneração Rápida, na verdade, mano Vou usar esse daqui Ghost É, o Ghost também é Vraid Dead Silence Já tô com o Dead Silence O que mais? High Line, mano Light Rage Acho que é peso leve, né? Granada Granada Fresh Bank Vou cruxar esse daqui mesmo Não é ou não, mano? Letal, ele pede o Trap Mine Ou o Stick Renate Eu vou usar o Guarnete E ali no Tacho Ele pediu ali Ou Granada Luz Ou Sem Tex, tá ligado? Cara, olha que doideira, galera De verdade, mano Meu Deus do céu Mas bora vim com o Campidão Classezinhos, cara, dona Ele fala ali, ó Mira Red Dot Ou ali o Holográfica Obviamente que eu vou usar O Red Dot Que eu acho que é essa Mira LZ clássica Ou WC Range Ou Mip Light Vou usar o WC Range Range WC, na verdade Stock Mip Strike Stock Ou No Stock Vou usar o Sem Coronha Fire Grip Ou Mac Fire Grip Mano, o Fire Grip Cara, eu acho que é Empunhadora, né, mano? Empunhadora Strike, Fire Grip Depois eu confirmo No tradutor, mano E o Amunição Extend Mag Ou Presser Load Eu vou colocar, filho O Extend Mag Mag Ele não fala Tipo, ele não especifica Se é o B ou o A Eu vou colocar o B aqui, mano E essa É a classinha, velho Ele não colocou boca, tá ligado? O WC Mineraliza Clássica C Conome Empunhadora Strike E Carregador Extendido B Só vou confirmar aqui Se realmente é essa Empunhadora, mano Ele fala ali, ó Merck for Grip Merck for Grip Bora ver É, cara Não tem tradução, mano Eu pesquisei aqui Pelo menos eu não achei Tradução do Power Grip, tá ligado? Mas eu acho que é isso aqui, mano Tá ligado? Eu pesquisei aqui O que é Merck for Grip Não achei Eu pesquisei aqui O que é for Grip em si Mas eu imaginei que seria aqui Um desses acoplamentos Do jogo, tá ligado, mano? Se não for esse Pede isso pra vocês Mas eu tenho quase certeza que é, mano Merck for Grip Talvez seria esse Da empunhadora de mercenário, né, mano É verdade Eu acho que é isso Merck for Grip Eu vou colocar isso aqui, ó Pra ter certeza For Grip eu acho que é Empunhadora Merck, mercenário Eu acho que Não sei se é isso Mas vamos judiciar isso aqui mesmo Essa clasinha E, mano Ele literalmente passou tudo pra gente Passou a classe pra Cláudio 7 Passou a secundária, tá ligado? Eu tô com uma clasinha Que eu nem sei se tá boa Vou usar essa clasinha aqui Descarada Eu não acho que é a Brava Que tem pra ela Passou os perks Passou, mano Passou tudo, né Passou tudo, então, fi Bora que bora Já tô aqui no grão Mas sim, comenta pra mim Qual que você tá E vamos ver aí Se a inteligência artificial Passou a Brava pra gente Ou não, mano Vambora Let it go, mano Vamos que vamos, mano Só mais que traje, parceiro Bora ver como que tá aqui A classe da inteligência artificial, parceiro Vambora, fi É a primeira vez que eu acho Que eu jogo a K47 Nesse... Nessa empurrada, mano Não, não, cara É ali em cima Tá de real Shopper, né Tá de chopper Merdaço Ih, parceiro Vai ficar aí atrásão, fi Caracote Me põe spalmou O cara passou a faca em mim, mano Tá de sacanagem comigo, velho Vamos na cá, vamos na cá Começou mais ou menos, velho Bora, né, cara Só com você, irmão É agora isso aí, fi Fih, foi todo mundo no ponto, mano Bora, bora junto, velho É, mobilidade Tá cara aqui Perceba, deletado Tô com você, irmão Foi também, minha daço Trovejei, trovejei, time Debece o VG, meu parceiro Não, não, não Foi abogado Tá, e não sei o que esse cara tá nascendo, velho Eu tô até... Deixa eu aumentar aqui, ó Boa Tá de sac... O mano diabos subindo mais frente do nada, velho Esse daí, ó Filho aí também ali, né, velho Puta que pariu Eu peguei muito ali, mano Já cravo esse próximo, time Tá fora, guerreiro Trovejei, trovejei, time Ah, o cara... Nossa, o cara agachadinho aqui, fi No meio do nada, mano Vou criar nesse aqui Vou deixar o time entrar por ali, mano Vou cravar aqui no meio, velho Sempre passa a cara aqui no meio, velho Vaza Vê, terminou Vê, todo mundo, todo mundo Ih, parceiro Respeita aquela inteligência artificial, fi Foi também, mano Tá matando rápido, hein, fi Tá pego, moleque Pô, faz a bola lá, velzinho Faz a bola lá, mano Na verdade, mano O cara levou os dois Caraca, rei da tampa, irmão Que isso, parceiro Caraca, cara aí, time Retra esse ponto aí, mano Pula não, pula não, parceiro Mano, vou estar sendo a próxima já, velho Vai ser a melhor coisa que eu faço, mano Tá todo mundo próximo já, provavelmente Vem comigo, comigo, time Toma, pode não Eita, pega Provavelmente já tem cara lá, né, velho Crava aí, crava aí, time Boa O time já tá aqui, mano Assim que é bom, parceiro Boa, time Ó, tem cara aqui do lado Ah, mano, vai entrar, parceiro Não vai entrar Vai sim Nossa, chegou outro cara Que aí, o cara me deu um tiro, mano Caraca, o boco já nasceu aqui em cima Entra aí, entra aí, time Mano, o cara me matou muito rápido, filho Aí não, velho Aí não, mano Pugou Puta que pariu Tá de sacanagem, mano Perdi a pistola, velho Tá de sacanagem comigo, mano Eu clicando pra atirar O boco não atirava, velho Perceba Tropou, tropou O time me balança Vai, time Mano, é muita gente, velho Todo mundo aqui, mano Todo mundo, todo mundo aqui, velho Poxa, velho Dá, não, não esquece O cara puxou a pirâmide do máximo, velho Geral no ponto, mano Geral Vou ir próximo já Bora, alicate Cara, eu vou cravar aqui Eu vou cravar aqui em cima, mano Sempre tem cara aqui em cima Sempre Calma Eles vão nascer aqui, mano Falei Foi um Ih, fedão Eu nasci Dá essa Like, essa Krieg Vem Tá de sair Deixaram entrar ponto Aí não O time aí não, pô Caraca Deixaram entrar ponto, mano Agora feou Não, agora pra entrar nesse ponto Ele tá feado Para, 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 para Para, para, para Medaço, medaço Puta vida, mano Puta, já era Todo mundo no BJ, velho Conta você, time Que isso, irmão O cara nasceu na frente Foi um Foi dois Bora, time, bora, time É, fora Fora também dentro do mundo Caraca, tem o time Bora, tem o time Tem que ir junto, tem que ir junto, time Caraca, partida é essa, parceiro Ah, mas eu entro Não entro não, não entro não Esquece Os caras tão fazendo o BJ bolado Pode não? Já era, já Espão do deles, espão do deles É, fora Trope-jei, trope-jei, time Ah, botaram o helicóptero Putz, mano Agora feou Botaram o helicóptero Tão feado Perceba Mano, tô segurando Tô segurando, time Já era, já Tem que destruir esse helicóptero, mano Tem que destruir esse helicóptero rápido, velho Fora, time Prodito, nós Quitaram até do jogo Tá de sacanagem Boa, boa Destruir o helicóptero Dá pra não ganhar ainda, velho Dá pra não ganhar ainda, time Foi um Foi dois Ah, mas eu entro Eu entro Tá fora Caraca, o outro bolotou, fi Vem Mano, tô cravado no fundo, galera Dá pra não ganhar P90 do Messi Tá de sacanagem O cara é invisível, pô Se a equipe do P90 do Messi Fica invisível Tamo com 25 Tá muito de boa de controlar, velho Voltação na próxima, time Pô, time, vai guarda aí Tinha, vai guarda aí, pô Baca, pera aí, não Vai, também, não Olha, agora não entra ponto, velho O pessoal tem medo de entrar ponto, mano Fugou o jogo Levei Vai entrar, né, mano Pedaço Pena Boa, boa, time Dá pra não ganhar, pô Essa porra lá, velhozinho Eu vi, eu vi Quem é que você tá fazendo aqui, parceiro? Quem é que você tá fazendo aqui? Galera, dá pra não ganhar, mano Moleque invisível, moleque invisível Crava aí, crava aí, time Boa Puxa não, parceiro Vem Pedaço Olha, tá muito de boa de controlar de longe, velho Voltar a ser na próxima aqui, mano Torceu pro time continuar no ponto ali, velho Tamo com 31 aqui Tamo bem Desceu o Axe Dumper Tem mais um Foi, também Vamo Vem comigo, vem comigo, time Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Já era, já era Ninguém entrou comigo, velho Confio vocês, time Bora, time, bora, time É só o carinho, pô Ali vai todo mundo Bora, 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 bora Perceba Ah, não entraram, não entraram no ponto Mas eu entrei Eu entrei Eu entrei Eu entrei Bora, 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 bora Corre, pareça Já era Dois caras de barilhos, pô GG, mano Caraca Dois caras de barilhos Joguei muito Pesce Feito A cada 47 da inteligência, meu parceiro Ah, se o meu time tivesse tirado o ponto A gente ganhava, mano Cara, não nesse último Nesse último não dava Vai entrar ponto mesmo Nesse último tinha, tipo Tinha, tipo, duas balinhas Tinha 15 caras no ponto Mas, mano Você ganha em ponto 38 kills Mas, enfim Bora mais uma partidinha Pô Joguei vive Não queria falar nada não Aquela zinha tá brava Mais um, mais um Bora, galera Isso é um offzinho Escaradão, mano Torcer agora pra te pegar ponto, velho Eu vou fazer o BDSB agora, mano Na verdade Vou fazer full BJ Porque a hora eu peguei um minuto de ponto também Tá ligado Escaradão Tem cara aqui Puxa Nossa, ele tava de alp Tá de sacanagem comigo Fira da mãe, velho Vai, gasopzinha aí, parceiro Vem também não, filho Tropou, tropou Tinha, levanta o mundo Bora, bora, bora Eita aí, parceiro Boa, bora O time entrou, o time entrou O time tá dominando Boa Cara, levei todo mundo Tem três caras de chopper, irmão Receba Vê também não O cara tá no fundo mesmo Nossa, mano Ia ser um preparo ensino no cara, velho Level up, level up Respeita a K47 de inteligência, meu parceiro Respeita, filho Faz a bola lá, velhozinho Mano Já vou estar sendo a próxima Provavelmente já tem cara lá, né, velho Eu vi, eu vi, eu vi Boa, velhozinho Finalmente matou alguém Caraca, quase Boa, mataram Me vigaram, me vigaram Caraca, o cara parece todo nada Minhas costas, velho Vem Não, vou fazer DBSBJ aqui, velho Puxa, não Puxa, não Quase morri, mano Caraca, minhas costas, irmão Caraca, minhas costas Boa, mataram ele Tem mais um ali Não, não Monotov, monotov Caraca, esse monotov tá chato, hein, mano Quase levei os dois Os dois meados, mano Medaço Ah, mas eu entro Eu entro Eu entro Vem Boa, 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 boa Caraca, velho Que parte dessa? Vou ficar cravado Mais um monotov Batei Chopperzinho Levou o cara da Chopper Eu vou tentar rodar Você na próxima, mano Provavelmente vai estar geral Próximo Tem ninguém Cara aqui Cara aqui Infelizante Toma, nossa senhora, moleque Esse aí nem veio a cor da minha arma, velho Foi também Vou entrar, time Toma Respeita o Ludo, meu parceiro Que isso, filho Vai, velzinho Ai, eu caí sem querer Eu caí sem querer Não, 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 não Batei Nossa senhora Você tá doido Despeita a casinha, meu filho Boa, time, segurou Time, segurou Vou voltar aqui Pô, não era pra ter pulado não, mano Olha, botaram até escudo Boa, time Falei sem querer Aqui pra fora, velho Tem uma pirada no fundo Nossa, jogou muito, mano Pera, eu faço questão De matar esse cara aqui, parceiro Peraí Toma Ele não vai morrer Na minha UTS ali, né Provavelmente não Ele tá ligado Que eu tô aqui já Ele me viu Ih Não vai com a pirada de sniper aqui não, filho Ó Ó Quase se levei, mano Ó, filho Cuidado de mão Boa, nessa hora Vem pra caral, time Toma Mano, essa mira laser é a menor coisa que tem, velho Não tem eu Essa mira laser não tem eu não, velho Boa, 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 boa Ai, não vi o cara Putz, mano Me deletou de City Blade Mano, eu vou lançar um Praetecar aqui no meio Redbank pra nós Mino terrestre aqui Tô cravado, time Não Peraí, vai, Mino terrestre Onde? A minha Mino terrestre não funciona, velho Vou ter que usar uma missão Boa, leve o cara Tem que ter o cara off, eu acho Não, pelo menos um cara na MNTS Tem que usar, velho Tocar na direita que eu tô ligado Pô, mas aí também Olha o jeito que eu tô usando na MNTS também, né, mano Aí é loucura, pô Aí não vai matar ninguém mesmo Não vai matar ninguém mesmo Cara aqui Poxa, me atupe Já, já tá pro, time Venom? Bora, bora MNTS Toma Ih, olha lá o cara, olha lá o cara Bando de hack Ixi, parceiro Que isso, pô Que isso É bando de hack, galera Que isso, pô Tô de hack não, parceiro Quer dizer, eu pelo menos não tô de hack, né Agora o resto do meu time já não sei Que isso, pô Não, não, não Vem Que isso É nossa, pô Quanto esquizinha Cara, eu joguei muito nessa pré aqui, filho Eu acho que me chamaram de hack, mano Não sei se o cara tava falando de outra pessoa Até mais eu peguei e vi Pintos que ela dão, filho GG, moleque Mano Deletei A inteligência artificial mais uma vez Não é uma Da classe da M4 Que foi o primeiro episódio que eu trouxe Até que tempo pra jogar com ela Até que tempo pra divertir jogar com ela E a K-47 também, mano Olha isso Tá maluco, filho Lógico, galera Tem classe melhor, estrela Lógico que Não é a melhor classe Mais bolada dela Não, mas que dá pra brincar Dá Não é uma classe ruim, filho A K-47 não tá ruim, trela Mas, mano GG Chamaram até nós de hack Aqui de escaradão Chamaram a inteligência artificial de hack, mano Que isso, pô 90 pontos a pego Pins 27 killzinha de escaradão Mano, se você for ao canal Mas escreve aí Todo dia tem conteúdo novo aí Tereza, vai curtir E é isso Falou E tamo junto Até o próximo vídeo Cenal Dimas